Espera a Mari. Ah, é óbvio, né? Obrigado. Espera eu. Cheguei. Que demais! Meu Deus! Meu Deus! Que maravilha! Amém! Tantou! Que raciocin! Que misericórdia! Obrigada! Tudo bem? Que maravilha, Mariana! Oi. Oi, oi. Oi, tudo bem? Obrigada pela gentileza. Prazer, eu sou a Mari. Nossa! Eu não vou, eu não vou. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Concentra ali, por favor. Parabéns, vocês ganharam um dia de beleza com a Embeleze. E para brilhantar ainda mais esse momento, separamos dois grandes sucessos que vão deixar os cabelos fantásticos e vocês arrasando. Novex, Tudo de Bom e Maxton. Obrigada. Valeu, Maxton. Tô bom. Então vamos lá. Ai, que bom, meu pai, obrigada. Vamos, trancinha. Vai ter a mão do trancinha. Senta aqui. Que bem, força! Para cá? Tá. Você quer fazer o quê? O que a gente pode fazer? Vai fazer a mão do trancinha. O que você pensa? Alguma coisa bacana, para ficar linda, maravilhosa? Eu preciso desamarelar. O que você precisa? Desamarelar o cabelo, hidratar, apesar de que a gente já está hidratando, mas desamarelar é o ponto. Vocês são lindas. Escova. Toda uma escova. Ai, que botão de chorar. A gente vai fazer coisa também? Senta. Qual que é a luta? Vamos comer. A gente vai sair maquiada aqui também? A gente vai sair maquiada aqui também? É uma tintura. Dota um pouquinho? Sim. Estão esticadas as pontas. Agora eu entendi o porquê que nunca vinha aquele cabelo obrigada. Vamos pensar na Maxton, né? Então vamos pensar aqui na Maxton. Gente. Você, bebê, o que é que quer fazer? O que eu precisava muito fazer? Brilho, uma história. É, mãe, a gente devia tirar um pouco do volume do meu cabelo. Isso depois. Primeiro vamos ao tratamento do cabelo. Um brilho, uma hidratação. Não dá, não é nem comer. E depois a gente vai estar pro forte. Tá pro forte. Fazer suas tranças. O quê? Nossa, dá pra cortar, gente. Minhas tranças eu não tenho explicação. Eu vou cortar minha prancha real. Olha aí, ó. Eu realmente estou tentada de chorar. Você tem noção? Nossa, eu estou tremendo. Cadê a... Minha manutenção, pois agora eu vou... Ai, Jesus. Vamos lá. Chocada. Eu estou com a cara no chão, viado. Meu Deus do céu, olha aí. Tá sempre novo, sempre meu. Aí, ó, a franja, olha como... Você é poderosa. Beleza, obrigada. Diberto. Come, mano, come. Olha aí. Pra vocês, esse primeiro momento aí, beleza. Gente. Vai brincar? Aqui. Me pega aqui. Antes e depois. Por favor. Tá. Aí você só... Tá. Sério? Já tá? É o quê? Precisa apertar em alguma coisa? Não, já tá. Já tá filmando, galera? Isso. Se diverte. Vamos lá, hein, gente. Tudo de bom. Tamo aqui na ação da novela. E na ação da Maxson, mama... Oi, guria. Dá um alô. E aí, mama, qual é a tua expectativa hoje pra esse evento? Então, como é que a senhora vinha a sair daqui? Tá. Bom, primeiro lugar, obrigada, Nové. A minha seguida... Nada. Eu botei a manutenção dessa trança, velho. Nossa. Eu só quero dizer assim... Pode. Obrigada, tá? Obrigada, porque Deus é paz. Pra mim, sei que pra mim, sei que pra mim, sei que pra mim, sei que pra você quer no cabelo. Mari tá aqui aproveitando o coquicel que a Novex preparou pra gente. Mari, o que que você espera sair... Como é que você espera sair daqui hoje? O que isso significa pra você na casa? Uma rainha. Ela tá de boca cheia, minha. A gente vai começar pra próxima participante. Ela já tá aqui pronta. Pronta. Com o cabelo. O que que você vai fazer aqui? Vou fazer hidratação com o Novex, com todos os produtos da Embelece. Tô muito feliz. Obrigada, Embelece. E nesse cabelão vai rolar um banho de brilho. Daqui a pouco a gente mostra o depois. Gente, olha como tá lindo. Como eles prepararam cada detalhe, tudo colorido. A gente tá tendo contato com pessoas do mundo real. Essas pessoas, elas existem. Olha as pessoas. Ela tá com a cara no chão. Nesse exato momento eu vou servir uma cara no chão. Ela tá com a cara no chão. Eu tô com o coração tendo... Pode ser um pouco mais aberta, assim, o ângulo, pra não ficar uma coisa muito carão. Quer chão com a Mari? Ela já vai começar, gente. Ela vai começar. Eu, no caso, vou falar pra vocês agora. Eu preciso fazer um... Eu preciso passar um amarelador nesse cabelo. Tá muito amarelado, entendeu? Dá um brilho. Ele tá muito ressecado. A franja... Peraí que eu tô fazendo o meu cabelo. A franja, ó. Ela já não existe mais. É, vou ir lá. Ela tá gigante. Então, assim, vai rolar um corte também. Eu sento aqui, né? Vai rolar uma de atação bacana. Pode sentar. Vamos, mas já tá aqui. Vai começar a Ieda Fischer. Tá aqui, já tá. Vai começar o tratamento dela. Não há expectativa aqui, ó. O que você vai começar a fazer? Conta pra gente. Eu vou deixar por conta delas. Nossa, ela... Tá entregue, Brasil. Tá entregue. Ela só quer mesmo. Tá nas mãos de Deus. Não importa o que ela vai fazer. Ela não tá nem aí. Vocês tão me esperando? Alguém? O que é que é pra fazer? Olha. Maravilhosa! E aí, gente? Eu acho que eu vou dançar um pouquinho aqui com ela pra ela mostrar um pouco. Explica pra gente, amor. O que é que tem aí? As danças que ela vai fazer. Muita gente não conhece o procedimento. Vai. Vocês tão conseguindo ver o tamanho dessa raiz? Vocês tão conseguindo enxergar o tamanho dessa raiz? Acabou. Tá? Eu peço pra vocês um momentinho, porque já já eu vou estar com essa frente desse cabelo maravilhosa. Foi aquela que você pediu. Foi. Então, ainda não sei. De repente, podia fazer sei o que. Tocar ele, tirar tudo. Ele fazia um uniforme inteiro. Depois dá uma outra puxadinha pra dar um... Ela quer... Eu posso. Pode. Esse aqui é menos loiro. Menos quantidade de fio loiro. Isso. É mais unificado. É isso? Quem sobrar pode deixar no tom que tá. Quem sobrar de loiro continua no mesmo tom que está aqui. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, sim. É, mas podia dar uma tonalizada. Depois dele mais pro lado de... Então, vai diminuir o excesso de cabelo de loiro. Mas vai continuar com alguém loiro... Iluminando. Confia. Eu confio. É... Já sabe o produto, já sabe tudo. Sei. Vou levar a chola pra lá, porque eu ia fazer outra coisa. Então tá. A gente não cutila. Mais larga. Me faz um cal de arraio. Ô, amor. Eu quero um pouco também. Aí depois eu vou pro cabelo. Dá tempo de fazer tudo? Eu ia adorar botar. Eu prefiro que você comece cabelo. A gente faz simultaneamente. Aí eu fico com a unha lá. A unha e cabelo. Bora falar, amiguinha. Tá? Não me perdona. Eu vou fazer as unhas. Eu tô com um pouco de vergonha. Vai. Vai que nós temos um tempo determinado. Não dá pra dispersar. Tá. Vai. Você sai daqueles... Oi, gente. Tô aqui super feliz. Tô aqui super feliz. Tô aqui super grata. Eu posso falar. Posso qualquer coisa. É meu? 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 Você vira pra cá, Tati? Eu acho que sim. Mário. Então deixa ela fazer. Pra cortar esse peco ou é molhado? Cortar. É molhado. Vai fazendo a unha enquanto ela lava a cabeça. Pra quem vai ocupando o outro, entendeu? O Marcos vai descer de joelho, embeleza. Muito obrigada. Pode maquiando. Tudo que ele queria era que eu pintasse as unhas. E depois quando lavar a gente só vai ter a maquiagem. Muito feliz agora. Nosso lançamento vai dar magnada. Muito obrigada. Marinal, você quer ir fazendo alguma coisa? Quero. Quero fazer as unhas já. Estão duas ocupadas aqui. Eu estou à disposição. Roberto. Então vamos já dando uma paginada. Amiga. Que aí depois a gente cuida o cabelo e depois a gente faz um retaquinho. A gente ganha tempo. Um vinho e dois a gente vai pra unha. Tá. Estou transpirando. A minha mão está pingando. O pé. Esse cabelo aqui. Não estou nada aqui com a ajuda de distância. Ela quer hidratar. O que você quer fazer? Dar um picadinho, não é isso? Isso. Tirar de pontinha. Está super recicado. Banho de brilho. É bacana. Adoro. Todo mundo quer ir pra lá? Então vamos pra lá, Maridalgo. Vamos pra lá? Tem lugar lá? Tá. Vai dar um banho de brilho. Eu dou um banho. Aí você agora guarda aqui, bebê. Tá. Por favor. Pode pegar aqui? Você cabelo? Quer tirar a ponta? Eu posso cortar depois. Pode tirar a ponta? Eu passei protetor, mas foi protetor de manhã cedo. Eu vou tirar a distância com vocês aqui. Conversa comigo ou entre amigas. Ok. Ok? Estou aqui falando pra ela que eu só estou de protetor. Fale comigo. Fale com a sua amiguinha. Fale com a sua amiguinha. Fale com a sua amiguinha. Fale com a cara verde, mas plena. Feliz. Fale com a sua amiguinha. Fale com a sua amiguinha. Fale com a sua amiguinha. É? Dá fria? Ó, tô ripiando, eu tô molhada, eu tava, eu tô com estima, depois 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 eu tô com a roupa, molhada. Se tava com acinzentado, né? É, eu não sei como é a perolada. Então vai no acinzentado, se tava no acinzentado. É, então tá. Se você quer tirar o amarelado. Acinzentado então, né? É, se tava com ele. Tá.